Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. Deus é muito generoso e a ninguém nega a sua graça. Até dá mais do que lhe pedimos. A fidelidade às inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto. Que bom hoje poder, junto com você, contemplar esta bondade do coração de Jesus. E como nos diz aqui mesmo, Santa Faustina, nos dá a sua graça. O Senhor não nega a graça a ninguém. E é assim que o Senhor hoje nos olha. É com esta graça da qual nós necessitamos que o Senhor quer alcançar o nosso coração. Interessante que aqui, neste número, Santa Faustina nos diz, seja fiel às inspirações do Espírito Santo. Esse é o caminho mais curto para que a gente alcance a graça necessária. Por isso, quero convidar você hoje, então, a rezar comigo, dizendo, Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, que o meu coração se abra a toda graça que o Senhor quer derramar sobre mim, sobre nós, ao longo desse dia. E, claro, que possamos contemplar a sua bondade sem fim. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você. Obrigada mais uma vez por rezar conosco esse momento de oração em que imploramos a divina misericórdia do coração de Jesus. Jesus, eu confio em que imploramos a divina misericórdia do coração de Deus, que o Senhor quer derramar sobre a divina misericórdia do coração de Deus, que o Senhor quer derramar sobre a divina misericórdia do coração de Deus.